Oi pessoal, hoje com o Dr. Rodrigo Silveira para falar um pouco de um conteúdo que tem no nosso curso online de forma mais aprofundada, que são os períodos críticos do desenvolvimento. Rodrigo, tem uma história para contar sobre isso para a gente, entender melhor sobre o que é mais um desses recursos que o nosso cérebro tem, que está relacionado a neurociências. Explique isso melhor para a gente. A história que eu gostaria de contar, a gente sempre fala nessa coisa da primeira infância, da intervenção precoce, então quando a gente está falando de período crítico ou de janela de oportunidade, é que antes dos 3 anos de idade, principalmente, até os 5, 6, que se divide o período de primeiríssima infância e de primeira infância, as crianças aprendem muito mais fácil qualquer coisa, ainda que a criança não fale, pode ser uma criança típica ou atípica, ainda que ela não fale quando ela é pequenininha, é o momento onde ela é uma esponjinha que ela está absorvendo tudo ao redor dela. Então essa é uma janela de oportunidade para o aprendizado e por isso que é um período crítico, ou seja, se a gente não aprender naquele momento, depois fica muito mais difícil de a gente conseguir aprender. Sabe que essa é uma dúvida frequente nas redes sociais, lá no direct do Instagram, se você não segue a gente, segue lá, Maíra Gaiato e DR Rodrigo Silveira. Aproveita para a gente conseguir conversar mais. E também, se você está achando esse vídeo importante, já compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Lá no Insta, as pessoas perguntam com muita frequência qual é a chance do filho ou do paciente se desenvolver, até que idade é possível aprender. Isso é uma dúvida muito frequente. Até só na infância pode aprender? Só até os 3, só até os 6? Como que funciona? O que é diferente de períodos críticos e o que é diferente de possibilidade de aprendizagem? Então, aprender, a gente pode aprender durante todo o nosso ciclo da nossa vida. Até morrer, a gente sempre está aprendendo, né? A questão é que quanto mais novo a gente é, mais fácil a gente aprende. A gente, com os anos, da mesma forma que a gente vai ficando rígido nos músculos, a gente também vai criando uma certa rigidez mental e vai definindo padrões e ficando mais estabelecidos nisso, né? E quando a gente é bem pequenininho, a gente tem um corpo super flexível. A gente bota o pezinho na boca com toda facilidade e, da mesma forma, a gente consegue também ter uma flexibilidade mental que nos possibilita aprender com muito mais facilidade. Mas a história que eu gostaria de contar tem a ver com uma conversa que eu estava tendo ontem com uma mãe de um amigo que eu conheço há muitos anos e ela estava angustiada porque ela estava falando assim, olha, tem uma amiga minha que eu vejo que o filho dela tem alguma coisa diferente no desenvolvimento, eu percebo que a criança não está bem, mas eu não tenho jeito de conseguir falar isso com medo de ofender, com medo de magoar porque eu sei que ela não está enxergando aquela situação. Então, essa tia, como eu chamo, que eu conheço ela desde pequenininha, assim, estava falando isso, né? Que da dificuldade de a gente falar e falando de mais tempo atrás, de outras crianças que hoje estão grandes, que claramente têm dificuldades importantes, ela também via quando era criança. E ela estava me perguntando, né, como é que a gente faz isso, o que a gente faz? E o que eu estava falando para ela, que de uma certa forma a gente precisa ter uma habilidade, precisa ter um jeito amoroso, tranquilo de falar, mas é importante a gente conseguir falar sobre isso justamente por causa dessa questão da janela de oportunidade, por causa dessa questão do período crítico, porque quando a criança é pequenininha, a gente vai ter oportunidade de levar para tratamento independente do diagnóstico. Não é que precise de um diagnóstico, mas a gente perceber que aquela criancinha não está tendo um desenvolvimento esperado para aquela idade. E para os pais que estão super apaixonados por aquela criança, e que também é o primeiro filho, é muito difícil de perceber que tem alguma coisa diferente. Então as pessoas que são os amigos próximos, as pessoas a gente precisa desenvolver uma habilidade de falar questões difíceis. mesmo isso entre um casal, a gente precisa desenvolver uma habilidade de falar sobre dificuldades de uma forma doce, de uma forma que a outra pessoa consiga nos escutar. É verdade. Quando a gente está apaixonado, você que diz muito isso, né? Quando você está apaixonado de você falar, como é que eu posso ter encontrado alguém que não tem defeito? Meu Deus, é tudo muito lindo, é tudo tão perfeito naquela pessoa, e a gente sabe que é impossível. Então é importante ficar atento, olhar, porque tem períodos críticos, períodos do desenvolvimento, que são mais definitivos para algumas funções cognitivas do que para outras. Então a gente tem capacidade de aprender sempre, já sabemos que no comecinho, na primeira infância, essa capacidade é muito maior, mas também tem as janelas de oportunidade que só acontecem em alguns momentos da vida. Então, por exemplo, linguagem, você precisa ter contato com fonemas nos primeiros anos de vida, ter contato com alguns estímulos, porque depois, mesmo que você tenha muito contato, nunca vai chegar aos pés do que você poderia desenvolver na infância, né? Exatamente. Essa questão da linguagem é muito importante a gente aprender linguagem cedo, linguagem dos gestos, linguagem falada, para a gente aprender a se comunicar. No mesmo exemplo dessa questão lá, dessa pessoa que estava com dificuldade de falar para alguém, a gente se comunicar bem realmente é algo muito difícil, algo muito complexo, em diferentes níveis da nossa vida, né? Então é muito importante tanto as pessoas típicas, quanto as atípicas aprenderem a se comunicar, porque a gente precisa se comunicar bem, para a gente conseguir ter uma vida boa, para a gente conseguir construir uma sociedade boa. É isso aí, se você gostou, então compartilha esse vídeo e dá um joinha para a gente saber do que você quer que a gente fale mais, certo? Isso aí, se comunica com a gente aí. É, desse jeito é uma boa forma de comunicação. E um beijo para vocês. Tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.